No último dia 21 de março, o IZER e a Fundação BOL realizaram uma mesa redonda com o lançamento do livro Religião e Política, uma análise da atuação de parlamentares evangélicos sobre o direito das mulheres e de LGBTs no Brasil. De autoria dos pesquisadores Paulo Vítor Leite Lopes e Cristina Vital, a publicação é resultado de uma pesquisa elaborada ao longo de 2012 e aborda as relações entre política, religião e direitos humanos. A abertura da mesa ficou a cargo da coordenadora de direitos humanos da Fundação BOL, Marilene de Paula, que reforçou a importância do debate diante das transformações que o mundo religioso enfrenta atualmente. Durante o evento, o público que lotou o auditório pôde acompanhar a apresentação da pesquisa e as reflexões dos diversos atores sociais convidados. Em sua fala, Cristina Vital esclareceu o motivo da escolha dos parlamentares evangélicos para a realização da pesquisa. E não somos os únicos que se constituem como uma frente parlamentar, como um grupo organizado no Congresso Nacional. Mas escolhemos estudar os evangélicos, a frente parlamentar evangélica, porque acreditamos que o crescimento dos evangélicos no Brasil, a partir da década de 80, e sobretudo o modo a partir do qual eles vêm avançando no espaço público, proporcionou um reposicionamento de muitos atores no cenário, tanto religioso quanto também político. Beatriz Galli, do IPAS, Organização Internacional Dedicada aos Direitos Reprodutivos da Mulher, falou sobre a criminalização do aborto. Então, eu vi todo um escândalo envolvendo isso, que inicia, eu acho, essa criminalização maior do aborto no país, a partir desses estouros sensacionalistas de clínicas clandestinas, mas também a partir de um entendimento por parte dos profissionais de saúde, da própria sociedade, de que tem que denunciar o aborto. Isso passa a ser, assim, uma moral mais dominante que começa a aparecer. Cláudio Nascimento, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio, ao abordar o kit anti-homofobia, problematizou a dificuldade do próprio poder público em debater o tema. A questão do matéria educativa, que foi popularmente chamado de kit gay, de forma bastante manipulatória mesmo, que tem que dar esse lugar, esse carinho, de uma demonstração o quanto ainda a fragilidade nesse debate do governo e quanto ainda a questão dos direitos humanos é com ela de troca no debate maior. O deputado federal, Jean Wyllys, que também esteve presente no evento, ressaltou o papel da sociedade e dos movimentos sociais na garantia das liberdades individuais. E a sociedade, quando esse discurso vem à tona e ganha visibilidade, ela reage. Ela só precisa ser mais solidária, se articular e traçar um plano comum de garantia das liberdades individuais, incluindo aí a liberdade religiosa, mas eu concordo, Sr. Cláudio, liberdade religiosa não se confunde com liberdade de opressão, de minorias, um mundo de liberdade, que as liberdades individuais estejam garantidas e que todas as pessoas possam, e que a gente possa promover o bem de todas as pessoas, sem qualquer discriminação. Clemir Fernandes, pesquisador do IZER envolvido com o segmento evangélico, lembrou que não há uma unidade que represente todos os credos deste segmento religioso. Acho que esse é o trabalho do nosso pesquisador, e nessa pesquisa em particular, é afirmar que toda produção de informação deve ter um comprometimento com a democracia, com a defesa de direitos, com a defesa da diversidade. E por situar quem é quem, e fazer uma sociedade que a gente possa ter uma legislação melhor, e mais digna, e mais respeitosa, isso é um trabalho de todos nós. Ao final, o público também pôde comentar e expor seus pontos de vista sobre a discussão e os argumentos levantados durante a mesa redonda. Seria interessante que fosse pensado, de fato, grupos que estão lá também no parlamento, fazendo articulação, se posicionando contrariamente a esse posicionamento fundamentalista, que há um movimento contrário. Foi, sem dúvida, um encontro marcado pelo diálogo, em que os diversos participantes puderam aprofundar e refletir sobre temas tão importantes como religião, política e direitos humanos.